Quando a gente fala sobre cultivo de orquídeas dentro de casa, vai muito além de você pegar a sua orquídea, colocar na sua sala, colocar no seu escritório, no seu quarto e esperar ela florescer, esperar a boa vontade dela. Cultivar orquídeas dentro de casa é possível? Dá certo? O que precisa fazer para se cultivar orquídeas dentro de casa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O vídeo é sobre isso. Eu vou discutir com vocês sobre todas as possibilidades de cultivar orquídeas dentro de casa para trazer um pouco dessa maravilha do lado de fora para o lado de dentro de casa. Então esse é o vídeo de hoje. Vamos falar sobre cultivo de orquídeas dentro de casa. Eu espero que vocês gostem e assistam até o final, tá bom? Porque é muita informação boa e eu sei que nós vamos arrasar, ok? Sem mais delongas, vamos falar de orquídeas dentro de casa. Cultivo de orquídeas dentro de casa. Roda a vida. Cultivo de orquídeas dentro de casa. Então, quando a gente começa a aprender sobre o cultivo de orquídeas, a gente aprende, a gente se dá conta, a gente aprende mesmo, que as orquídeas precisam de certas coisas para crescerem saudáveis, para ficarem felizes, para se desenvolverem. E quando a gente pensa em cultivar plantas dentro de casa, quando a gente pensa em cultivar orquídeas dentro de casa, isso não muda, muito pelo contrário, fica até mais gritante do que do lado de fora. Estou aqui para te fazer um convite, se inscreve no canal, o botão de se inscrever está aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Por quê? Toda vez que eu fizer uma live, tem lives mensais, Toda vez que eu mandar um vídeo, está a notificação no seu celular, está a notificação no seu YouTube, aí você para um pouquinho e vem passar um tempo junto comigo. Vou te convidar também para o meu Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então, arco-íris de orquídeas, arroba arco-íris de orquídeas, Estou esperando você lá. Vem fazer parte da família no Instagram, tá bom? E o meu último convite é para você entrar no nosso grupo, arco-íris Sociedade Orquidófila. Um grupo colorido, um grupo poderosíssimo, maravilhosérrimo, cheio de gente linda e vai também contar com a sua presença. Posta suas flores, posta os seus vídeos, está com dúvida, está com problema, posta lá também. Vai que a sua dúvida, seu problema não vira um vídeo aqui no canal. Então, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me adiciona no Instagram, arroba arco-íris de orquídeas e faça parte do grupo Arco-íris Sociedade Orquidófila. Todos os links estão aqui embaixo no box de informações para facilitar a sua vida. Com você, um beijo e até mais. Tchau! Por que que isso acontece? Por que que quando a gente vai cultivar orquídeas dentro de casa, proporcionar a elas o que elas precisam é ainda mais importante do quando elas estão do lado de fora, no orquidário ou no tempo, né? Gente, vamos pensar nos lugares do mundo onde não existe o clima tropical ou subtropical que é onde as orquídeas vivem, né? As orquídeas são plantas de lugares tropicais, de lugares subtropicais, são plantas de calor, são plantas de sol. Então, como é que lugares no mundo aonde não tem o mesmo clima que o nosso ou o clima ideal para as orquídeas conseguem manter as orquídeas vivas, conseguem cultivar orquídeas e por aí vai? Porque as pessoas, elas se esforçam em criar o ambiente correto para essas plantas. O ambiente correto é aquilo que a gente está cansado de falar e aquilo que a gente está cansado de discutir aqui no YouTube, nos grupos de orquídea e por aí vai. A orquídea precisa de luz, a luz adequada para cada tipo de orquídea, obviamente, mas ainda precisa de luz. A orquídea precisa de rega, a orquídea precisa de ventilação para secar essa rega, a orquídea precisa da temperatura correta durante o dia, ela precisa da temperatura correta durante a noite e isso varia conforme as estações do ano. Por quê? A variação de temperatura, tanto do dia como à noite, quanto a variação de temperatura durante o ano, durante as estações do ano, é o gatilho da orquídea crescer, da orquídea brotar, da orquídea enraizar, da orquídea se preparar para florir, da orquídea desenvolver um botão, da orquídea... Tudo isso... Tudo isso é o que a orquídea precisa, né? Não é, como eu disse no começo, pega a planta, bota na sala e entrega para Deus. Não é um maçã micocococoro, não sei falar o nome que está aqui na terra. Não é esse tipo de planta, né? Mas, o que é que precisa fazer para cultivar orquídea dentro da sala? Dentro de casa, né? Não somente dentro da sala, mas cultivar orquídeas dentro de casa. A gente precisa proporcionar as orquídeas dentro de casa as mesmas coisas que elas teriam do lado de fora de casa ou no cultivo ideal, né? A gente precisa dar a iluminação correta para a orquídea, para ela se desenvolver direito, para ela poder fazer a fotossíntese e por aí se desenvolver. A gente precisa dar um ambiente fresco, a gente precisa dar um ambiente ventilado, a gente precisa dar ar puro, a gente precisa dar circulação de ar, a gente precisa dar comida para ela, obviamente, nada mais dentro de casa, não tem nada para poder, tem que fazer isso, enfim, gente, a gente tem que imitar a maneira como a gente cultiva do lado de fora ou imitar a maneira como elas vivem na natureza dentro de casa. tá bom? Dá para cultivar vanda dentro de casa? Dá para cultivar catleia dentro de casa? Não vou falar para vocês que não dá. Dá para cultivar vanda dentro de casa, dá para cultivar catleia dentro de casa, mas você vai precisar de uma iluminação especialíssima, placas de luz especiais para você poder imitar a luz do sol para essa vanda, você vai ter que ter um ambiente, você vai ter que ter um umidificador para poder manter o seu ambiente úmido, se você, por exemplo, deixar o seu ambiente a 80, 90% de umidade com um umidificador, tem que ser um umidificador grande, tem que ser um umidificador potente. se você deixa a sua sala, por exemplo, com 90% de umidade, você pode mofar os seus móveis, você pode mofar o seu sofá, como é que você vai regar a sua vanda na sala? Você vai ter que pegar a sua vanda, vai ter que levar para o banheiro, vai ter que levar para a área de, para a varanda, para a área de serviço, para o box, para poder regar ela. Como é que vai ser, como é que você vai, ligar a luz a tal hora da manhã para imitar a hora que o sol nasce? Como é que você vai desligar a luz a tal hora da noite para fazer o sol se pondo? Sua sala fica de uma temperatura agradável para ela? Se você tem ar-condicionado, como é que você vai cultivar a sua vanda no verão no ar-condicionado? Vai manter ela sempre com a mesma temperatura? Não vai ter que a diferença de temperatura entre o dia e a noite? Então, assim, há possibilidade, há possibilidade de você cultivar vandas e catleias dentro da sala, mas é muito caro, é muito trabalhoso, é muito técnico, é exatamente isso que os jardins botânicos internacionais que não têm o mesmo clima que o nosso, fazem. Eles têm dinheiro para manter iluminação artificial, eles têm dinheiro para manter ventilador para circular o ar dentro da estufa, eles têm dinheiro para manter umidificadores e coisas para manter o ambiente úmido, eles têm a capacidade de fazer isso, né? A gente, se você for rico trilhardário, você também pode fazer, mas, tendo luz natural, tendo um ambiente externo, tendo o seu sol através da malha de assombreamento, tendo o seu ambiente correto, não tem para que você querer cultivar vanda e catleia dentro de casa, porque até a qualidade da floração e a qualidade do desenvolvimento da planta vai ser completamente diferente. Ela vai crescer? Ela pode crescer, ela vai se desenvolver, ela pode florir? Ela pode florir. Obviamente, com tudo isso que eu disse, com toda essa preparação. mas, a qualidade do desenvolvimento da planta, da vanda, da catleia, dentro de casa, num ambiente controlado, com tudo isso, vai ser ainda inferior com o desenvolvimento, a floração, a planta não vai ficar tão bonita dentro de casa quanto ela ficaria do lado de fora, num ambiente correto. Então, dá para cultivar? Dá. Dá muito trabalho, é muito caro e a planta não vai ficar tão bem quanto vai ficar do lado de fora. vale a pena? Você julga, você decide, tá bom? Agora, vamos falar de outras plantas, né? Quais plantas funcionam para se cultivar dentro de casa? Seja com iluminação natural, seja com iluminação artificial. O próximo vídeo vai ser sobre isso. Plantas, aliás, o próximo vídeo não, mais para frente. O próximo vídeo vai ser sobre plantas de baixa luminosidade e o outro vão ser plantas para se cultivar dentro de casa, seja com iluminação natural ou com iluminação artificial. Bom? Então, fiquem ligados. Hoje, a gente vai falar só sobre cultivo de plantas, de orquídeas dentro da sala. Você pode cultivar outras plantas dentro de casa. ó. Eu tenho falenopsis dentro da minha sala. Eu estou com o ar-condicionado ligado agora, mas à noite eu desligo o ar-condicionado. Ele não fica ligado o tempo inteiro. E só está ligado agora porque está calor. Se não tivesse tão calor, ele estaria desligado. Bom? Mas, ó, elas têm a umidade delas na moringa. Eu rego elas a cada 10, 15 dias por causa da moringa. Eu tenho o vaso autoirrigável que elas mantêm sempre hidratadas. Eu tenho falenopsis. Eu tenho até sapatinho dentro de casa. Vocês sabem. Vocês viram o vídeo de atualização da sala, ó. Você acha que ele está sofrendo? Você acha que ele está ruim? Mas qual é o segredo? Eu tenho, eu dou a iluminação que eles precisam. Tem as placas de luz que vocês sabem que tem. Essas luzes funcionam certas horas ao dia. Eu tenho um ventiladorzinho USB que faz com que o ar da sala se movimente, o ar da sala gira, né? Eu já tenho uma boa circulação de ar dentro da sala. Mesmo com o ar condicionado ligado, o ar se movimenta porque as plantas não podem ficar abafadas, as plantas não podem ficar no ar parado, no ar viciado. Tem que ter uma movimentação. Pensa na floresta. Aquele ar sempre em movimento, aquele ar sempre se renovando e para manter a planta saudável, não só para manter a planta saudável, também para secar a planta. Quando eu molho as minhas plantas, vocês viram na atualização da sala, no vídeo anterior, que eu rego as minhas plantas, eu molho literalmente a planta toda. se eu não tiver uma boa circulação de ar, se eu não tiver essa movimentação toda, a planta não seca. A planta não secando, ela apodrece, apodrece e morre. Então, eu dou a luz, eu rego, tem a umidade da rega, tem a... Eu adubo as minhas plantas, vocês viram também. Tem a movimentação, tem tudo o que elas precisam para se manter. mas são plantas que têm uma baixa necessidade, não têm uma demanda tão grande quanto uma cateleia, quanto uma vanda. Estou falando de luz, de ambiente por aí vai. O cultivo de orquídeas dentro de casa, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele vai te exigir que você tenha um ventiladorzinho para fazer esse ar girar, vai fazer com que você precise de um umidificador simples, desses de quartinho de bebê, desses que vocês encontram em lojas de utilidade eletrodoméstica, funciona. Eu tenho, mas eu nem uso, porque a minha umidade no ar-condicionado está 55. Parece baixa, mas não é, tá? Para essas plantas está aqui. Antes de eu ligar o ar-condicionado, estava marcando 67 de umidade. Então, ok, se eu quiser ligar agora o umidificador, vai dar uma ajudada, mas eu não preciso. Daqui a pouco eu vou desligar o ar-condicionado, a umidade vai subir, de noite a umidade fica alta e por aí vai. Mas se você tem problema de umidade, usa o umidificador, usa o ventilador para fazer o ar circular, não deixa a sua planta em lugar abafado, não bota a sua planta em banheiro, não deixa a sua planta no vapor do banheiro. tem que pensar no seu orquidário do lado de fora. O que que você faz para as suas plantas ficarem saudáveis e bonitas no seu orquidário externo? Você pode imitar isso dentro da sua casa? Você pode dar a luz, seja natural ou seja artificial? Se você pode, show. Você, as regras, você tem como regar suas plantas, molhar suas plantas na cozinha, na área de serviço, sem te dar trabalho? Show, pode. Você pode manter seu ambiente sempre ventilado, um ventilador rodando, o ar se movimentando, show. Você pode, a umidade, precisa de umidade, o uso umidificador e por aí vai. Se você consegue imitar as necessidades da planta que você faz do lado de fora para o lado de dentro, vai dar certo. Mas sempre lembrando, tem que suprir o que a planta precisa. Você não pode botar a planta na sala, botar a planta no escritório, botar a planta no quarto e esperar que ela se resolva. Da mesma maneira como não vai dar certo do lado de fora, não vai dar certo do lado de dentro. Gente, é possível, tá bom? É só a gente ter calma, respirar para lá para pensar que vai dar certo. O vídeo de hoje está feito. Existe a possibilidade da gente cultivar plantas orquídeas dentro de casa? Sim. Não todas. As de alta luminosidade você esquece, tá bom? Mas as intermediárias e as frias você consegue desde que você emite o ambiente delas que você faria do lado de fora do lado de dentro. E aí você vai ter sucesso. Próximo vídeo. Orquídeas orquídeas frias, tá bom? Orquídeas frias e iluminação também. Iluminação e orquídeas frias. Orquídeas de baixa luminosidade. Não é orquídeas frias. Orquídeas de baixa luminosidade. Vamos falar de iluminação, luz, direção do sol, norte, sul, leste, oeste e orquídeas de baixa luminosidade. Tá bom? Esse é o próximo assunto. Na sexta-feira. Na próxima terça-feira, daqui a uma semana, a gente vai falar sobre orquídeas de... para cultivar dentro de casa. Tá bom? Orquídeas para cultivar dentro de casa, seja na luz natural ou na luz artificial. Tô fazendo essa sériezinha para vocês, para vocês ficarem felizes. Tá bom? Todas as informações possíveis. Pessoal, se inscreve aqui no canal, tá bom? O botão de se inscrever está aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, fizer uma live, dá uma notificação no seu celular no seu YouTube. Também tem notificação no Instagram, sabia? Arroba arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas, várias fotos ao dia, várias histórias ao dia, atualizações que não tem aqui no nosso canal, tem lá no Instagram. Ah, me adiciona no Instagram, quero ver você lá, ativa as notificações do Instagram também. Toda vez que eu fizer alguma coisa lá, a gente passa um tempinho juntos. Like no vídeo. Sabe por que é importante dar like no vídeo? O YouTube entende que o vídeo é legal, vai mostrar mais vezes o meu canal para você e vai mostrar também para outras pessoas. Então dá like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, vou adorar receber eles aqui no canal, vou adorar receber seus amigos no Instagram. E é isso, povo, obrigado por assistir, espero que tenha sido útil para vocês. E meu nome é Michael Areas e esse é o arco-íris de orquídeas. Tchau.